Você acha que o... A gente está vendo muitas autoras mulheres também, né? Tem muita mulher com textos incríveis, né? Que a gente já citou a Aline, a Giovanna e tudo, e tantas outras maravilhosas que estão produzindo coisas incríveis. A Mari Carrara, a Jarid e tudo, enfim. A Monique, Malcher, que é maravilhosa também. E eu queria te perguntar desse lugar ainda da escrita feminina, vamos dizer assim, mas principalmente desse lugar que as escritoras mulheres estão tendo que se posicionar, de encontrar seus espaços ali. Você acha que se o Ninho tivesse sido escrito por um homem, o caminho poderia ter sido diferente? O caminho dele, assim, desde a publicação, tudo. Sim. Olha, eu acho que... Sem querer ser polêmico, é mais uma questão de entender que lugar, na sua opinião, que lugar que a gente está nesse aspecto, entendeu? Eu acho que na literatura o autor, a autora, eles têm liberdade para escrever sobre o que quiserem. A ficção é um terreno de liberdade. Dito isso, eu acredito que o olhar feminino sobre conflitos relacionados à mulher, ele costuma ter uma especificidade especial. Então, se a gente pega... Exato, os próprios livros da Aline, da Giovanna, da Jarid, como você mencionou, a Mariana, que também é uma autora que eu admiro muito, já li tudo dela. Então, são autoras que elas pegam algo dentro de si, realmente, colocam naquela obra, e isso passa para o leitor, né? Então, embora, enfim, tais livros talvez pudessem ter sido escritos por homens, eu acho que eles se tornam mais especiais por terem sido escritos por mulheres sobre questões ligadas ao próprio ser mulher de cada uma delas. Então, alguns aspectos relacionados, por exemplo, a dor de você ter que ouvir de uma mãe que você não pode comer tal coisa, porque senão você não vai caber num vestido, você vai engordar, ou de que você tem que alisar o cabelo, porque o cabelo tem que ser liso, algo que felizmente vem mudando, mas que quando eu era jovem era exatamente assim. Essas pequenas dores ligadas a inseguranças de aparência, de padrões, de beleza, de comportamento, sobre como você precisa se sentar, como você precisa passar uma imagem ABC ou D, que não dê margem a interpretações de que você está sendo, por exemplo, vulgar, ou que você esteja sendo inadequada de alguma forma, isso é martelado com tamanha força nas mulheres, que ainda que com certeza um homem possa ter empatia e se sensibilizar com essas questões, na hora que você realmente passa por essas situações, isso com certeza te dá uma perspectiva diferente e talvez não tão óbvia, para justamente o seu livro não ficar naquilo que a gente conversou, de ficar batendo no óbvio, de que obviamente está errado, olha como é ruim fazerem isso com as mulheres. Então, assim, todos já sabemos que é muito ruim. Então, eu acho que nós mulheres, na medida em que passamos por algumas dessas situações, enfim, sendo mulheres, eu acho que a gente consegue, a depender do caso, oferecer uma perspectiva um pouco menos óbvia e um pouco mais particular do que é realmente enfrentar um conflito desses. Não.